Salve rapaziada, seja bem vinda a mais um videozinho de qualidade aqui no meu canal do YouTube Estamos aqui hoje no Brazuca City, cidade RP do Paulinho rapaziada E hoje a gente vai fazer aquele videozinho de mendigo novamente Só que o mendigo agora rapaziada tá de Bugatti Tá de Bugatti né pai? Vamos pedir dinheiro, depois vamos ir lá agradecer de Bugatti Vamos ver a reação do pessoal aí Do mendigo forgado Deixa eu tirar essa borda aqui Pra ficar melhor pra vocês averiguar o que eu tô fazendo Vambora E esse anda hein E esse anda hein rapaziada Quase deslizei aqui mas saí tranquilo Achei que tá cheio hoje hein Tá lotado Vamos ver onde a gente pode parar Próximo aonde Deixa eu ver aqui Onde tem gente Rapaz ele anda sai deslizando tudo Muito motor hein Acelera rapaz Vambora Ali tem gente Vou esconder aqui o Bugatti Eu tava falando com os caras lá Vou pedir dinheiro Oba boa tarde Fala aí meu bom E aí pessoal Desculpa trabalhar aí mas Tá passei ali Tavam indo viajar Acabou combustível do meu carro Tem um troquinho pra eu abastecer meu poçante não? Aí parou na onde? Cadê seu? Cadê? Cara eu já andei um bocado hein Qualquer valor aí só pra eu botar Rapaz tá longe hein Eu vou lá contigo Colocar gasolina aí pra você Não eu quero dinheiro pra eu abastecer Comprar um galão ali Então Consegue fazer uma boa não cara? Vamos lá te levar lá Vamos lá comprar o galão Não não eu gosto de andar Você tá vendo como eu sou forte Musculoso Hum Entendeu Tá vendo como eu sou malhada É porque eu gosto de andar rapaz Entendeu Eu sou a treta Entendeu Tem um troquinho pra me arrumar aí não? Se você quiser eu te levo lá mano Uns mil contos dá cara Que isso Vai ganhar milzão Problema que eu também tô na pitimba Vai ganhar milzão menor Poxa aí é Rapaz você tá mais feio que eu Tô velho Tô empresta quinhentos Eu tô mais ruim que você ainda Cara você não tem condição de emprestar quinhentos Vamos fazer o seguinte Você tem milzão aí na conta Você racha pra nós dois hein Rapaz se eu tivesse mil Eu já tinha ido buscar combustível faz hora Deixa eu te falar Aqui ó Vou fazer uma proposta pra ti Aí você vê se você aceita ou não Me empresta mil Que eu te pago dez vezes o valor Te emprestar mil Que você me paga dez mil Isso Então me empresta quinhentos Que eu empresto mil E aí Eu te Você empresta quinhentos Eu te empresto mil Você devolve dez mil Vamos fazer uma proposta melhor Hã? Você me manda mil Eu te dou cem mil E aí? Eu te mando mil Mas tem que mandar quinhentos primeiro Pra eu conseguir te mandar mil Não aí não Você manda quinhentos Eu te mando mil Você manda cem mil Certinho as contas Não aí não é jogo não A proposta é uma só Pai ó Quer ver? Dá um minuto que vai dar bom Beleza Acabei de apostar quinhentão na breja Que ganhei mil É? Me manda mil então Pix Passaporte 27721 Juliano Isso Juliano viu só Fiz a boa Ué mas calma aí cara Esse mil aí dava de abastar no meu carro Ué? Você é o Zé Priquita? É eu mesmo Faça a voz aí mano Ô cara Só agradece hein mano Que isso Nem precisava Valeu mesmo Tamo junto Use com responsabilidade Pode deixar É nóis Valeu Valeu Rapaz eu ganhei cem mil Era pra me falar que eu era mendigo Rapaziada Só que eu não tô parecendo mendigo Veio Olha só esse cara fortão Nada a ver com mendigo mano Ah Tá de sacanagem Rapaz Fazer o seguinte então Com esse aí eu não vou dar Porque eu não tenho como dar 200 mil pra ele Mas eu vou pedir mil real pro pessoal Eu dou o dobro que eles me derem Vou lá agradecer ele né Deixa eu ver qual é que eu tenho aí no banco Ih eu tenho pouquinho dinheiro Tem muito não Obrigado hein mano Tamo junto Valeu Com responsabilidade Pode pá É nóis Vamo né Rapaz Rapaz Fim de rimbão hein Cês acham que não Mas é uma grana Cara Esse carro aqui é rápido demais mano Ai Tô falando pra vocês mano É muito rápido esse carro aqui É bom Mas é rápido Aqui é o que Deixa eu parar aqui Agora eu vou tentar fingir ser mendigo 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 Opa pessoal Opa pessoal Bom 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 igual bombom Bom Vocês tem como arrumar uma grandinha aí pro seu amigo do peito aqui Fortalecer Meu amigo Grana Só se arruma trabalhando Que isso cara Eu sou morador de rua Na rua Na rua mesmo a gente tá arrumadinho Agora que eu vou Vou arrumar um negócio pra você aqui Vem cá Negócio que cresce na mão Vai lá Ui Que isso cara Tá maluco Um lanchinho Um lanchinho Um cafezinho tem Um chazinho tem não Um chazinho tem não Tá na mão Mas eu tô gripado também Fica de frente pra mim O que O que Mas não tá indo Deixa eu pôr a quantidade aqui Fica de frente E a joelha Meu irmão A voz desse cara me lembra uma coisa Me lembra alguém cara Aqui ó Eu vou Lá ele Pera aí Deixa eu abrir de novo Ô gente Tô pedindo mandar um build aí Uns quentinho Quentinho Tá bom Maravilha Tô mandando pra você aí Ô bonitinho da cara feia Tu Tu também Viaja pra uma cidade Chamada invasão Eu não Cara Tu tem a voz De um cara Eu vou De lado Eu vou Dropar no chão Pra você aqui Dropa aí O que Que você vai botar no chão Bota aí Não tá indo Nem dropando Tá Aí ó O que Que ele botou no chão Aqui É Pinger É lógico Já toma umas cachaçinhas Aí ó Ah não tem espaço não Cara Foi mal Eu só queria mesmo É uma grana Vocês não tem como arrumar não Não tem como arrumar Não Leva aí Patrão uma cachaça Eu te dei a cachaça Cara Vocês vão cair mil real Todo mundo Que fica no semáforo Aqui perto da casa Aqui no sinaleiro Pelo amor de Deus Tem dinheiro pra tomar cachaça Fala seu pix aí Que tá ruim Situação suas Ah Cê tem dinheiro Me dê um milhão aí Passa o pix Passa o bago aí Trinta Sete Sete Vou mandar Dez mil pra ele Rapaz Passa o passaporte aí Trinta Trinta Brincos Pode mandar um milhão aqui Pra cá também SGT SGT É o próprio Aê Fechou então Esse é o cara É o cara Cê tá liso Mais que eu cara Tá maluco Rapaz O cara tá liso Dez mil pra ele Que ele tá pior que eu Ali uai Deixa eu ir embora Tá maluco doido Roubar meu possante aí Cara ia roubar meu carro Aqui Cê viu Ele tá procurando o que Laço de boi não esqueceu não tá vindo é um carreiro é um carreiro não é mesmo olha aí você ver você não perde dinheiro na rua e tem que pedir na rua aí tá escondendo o ouro meu patrão nada rapaz rapaz se você pedir se você pedir que então aí por dia você compra um desse que então por dia bom o tererê tá por aí tererê não sei deixa eu dar uma olhada pra você que tererê tá na escuta o chá opa bom boa tarde aí mano beleza você não tem como fortalecer com quentinho não com quentinho você deixa eu acho que eu conheço a sua voz que é isso cara para que essas coisas mesmo que eu moro na rua aí mano me dá uma carona aí depois que eu pintar essa belezura e se eu tivesse carro já viu o morador de rua ter carro mas eu consigo um carro aqui com os mano eu era dessa família aqui ó coisa boa você não consegue fortalecer com quentinho não só pagar uma dívida ali quentinho é quente eu te te dei uma bebida pra você ali você não quis fez aí eu não sou pingos não cheguei não não é ó lança o quentinho lança o quentinho lança o quentinho esses caras são muito intrometidos vamos chegar aqui ó faz o picos aí eu vou eu vou te ajudar mas coisa boa só que tu tá ligado eu tô eu tô vendo a a sua câmera aí ó no seu cachecol é você você vai jogar no no youtube no coisa lá ou não vai vou mesmo você pode marcar o game play meia sete marco mesmo cara você quer pedir dinheiro comigo vamo chegar aqui ó você quer ir lá pedir dinheiro comigo vamo lá pedir dinheiro qual qual que é o seu 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 piscopo calma aí vou chamar o cara pra ir pedir dinheiro comigo aí rapaziada se liga foi um corte do nada mas agora eu tomo com mais um parceiro mendigo aqui pra pedir dinheiro já fui lá no barbeiro dei um trato na barba do mendigo porque tava muito mendigo forte né lá por 20 carros vamo lá cara